Fala Gamaeira do YouTube, aqui quem tá falando Gamaeira, oi! Vai entrar mais um vídeo dessa vez, Gamaeira. A gente tá aqui pra falar um negócio, que agora, meus vídeos vão ser todo sábado e domingo. É, sei lá, a gente tinha que mudar, vai ser todo sábado e agora é domingo, certo? Ai, e eu sei fazer uma voz pra vocês, é um muito engraçado, é o Bob Esponja. E eu sou o Bob Esponja. De tudo. Meu peixinho aqui. Vem, galera. É, ó, vou tocar uma, sabe aquela música do Tubarão que faz assim? Tá, então eu vou tocar com a música do Tubarão, tá? Ó, vou tampar o... Eu vou, não vou mostrar muito pra vocês, só ali. Tá? Pra vocês, só pra vocês ouvirem. Acho que vocês conseguem. Pera aí, galera. Galera, consegui. Eu não sei se vocês ouviram. É, eu vou testar se vocês viram, né? E... Bom, galera, eu tô aqui só pra mostrar aí esse negócio pra vocês. Não é um vlog. Tá só um negócio de... Vocês viram, vocês vão ver aqui o nome do vídeo, né? O... No começo do... 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 Do vídeo, vai ter assim... Atenção. Que a gente vai mudar de... Então... É... Amanhã a gente vai ter o vídeo... O meu vídeo. E... Amanhã a gente vai ter o meu vídeo. E o meu amor foi fazer a primeira vibe dele. Obrigado por todos se inscreverem no canal dele. Obrigado a todos. Bom, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, dá like. Não se inscrevam, sim. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Então... Tchau, galera. Fui!